Em Teoflotone, as investigações da Polícia Civil sobre o homicídio do pedrista de 38 anos estão avançando. Uma das hipóteses sobre a motivação seriam questões financeiras. O militar suspeito de participação no crime está preso. A polícia quer saber se existem outras pessoas que tinham o interesse na morte de Anderson Silva Pereira. A delegada requisitou prisão temporária de um suspeito do crime, segundo as investigações e um policial militar rodoviário em Teoflotone. Diante dos fatos, diante das circunstâncias, dos indícios de autoria que poderia haver participação desse investigado, que veio preso, foi representado pela prisão temporária. Ou seja, havendo uma ratificação de uma prisão supostamente ilegal, essa autoridade policial que fez o flagrante, ela poderia até incorrer em um constrangimento ilegal e responder criminalmente e administrativamente sobre isso. Motivo pelo qual ele foi colocado em liberdade, contudo colocado ao crivo do Poder Judiciário uma avaliação para uma prisão temporária. O que foi deferido após o parecer do Ministério Público e efetivado já no dia seguinte a cumprimento. O pedrista Anderson Silva Pereira, de 38 anos, foi morto a tiros. O corpo foi abandonado nas proximidades desse posto de combustíveis desativado. As investigações correm segredo de justiça. A motivação do crime pode estar ligada ao comércio de pedras preciosas entre o pedrista e o militar, de acordo com a delegada. As informações preliminares que chegam até nós é que existia transações envolvendo pedras preciosas. Não sabemos se diretamente com esse investigado e com a vítima, mas as informações é que a vítima, como era atuante no ramo de pedras preciosas, poderia sim ter dívidas ou com esse investigado ou com outras pessoas. A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas ou pessoas que tenham conhecimento do caso. O prazo para concluir as investigações está estimado em 30 dias. Caso seja necessário, a Polícia Civil poderá pedir mais prazo para buscar informações sobre o assassinato. As informações estão ainda muito recentes, nós temos ainda que levantar todos os dados que nos são fornecidos, todas as informações estão sendo analisadas minuciosamente, uma vez que é um crime grave, é complexo. Nós temos agora um prazo de 30 dias para poder concluir as investigações. Não sendo suficiente, nós vamos requerer junto ao Judiciário uma prorrogação por igual período, que o Judiciário manifesta favoravelmente ou não. Isso depende das diligências a serem feitas. O corpo de Anderson foi abandonado no mesmo local onde uma mulher foi encontrada morta esse ano. A Polícia considera o local ponto de desova de corpos, mas não vê ligação entre os homicídios. Um local de mais difícil acesso, é um local que não está sendo habitado, então se tornou um local propício para isso. Eu confirmo que as investigações são totalmente diferentes, não temos nenhuma ligação de um homicídio com outro, participação efetiva de indivíduos de um em outro crime, isso aí de fato não tem nenhuma relação.